Música Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acertei ainda mais em certeza Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acertei ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Te quero Pra mim Eu te quero Eu te quero Eu te quero